Bom, eu sou o David Ruiz, coordenador de desenvolvimento em conjunto com o Ricardo Martins. Para 2010, na nossa programação, a gente mudou um pouquinho o modelo. A gente está tentando discutir, fazer uma invenção mesmo na tecnologia. Então vamos ter um dia só para o Rumble and Rails, um dia só para tecnologias Microsoft, falando sobre Cloud Computing, Azure Platform, .NET MVC. E a gente tem também um dia só para PHP, falando sobre desenvolvimento orientado a objetos, ou frameworks, e também a parte de segurança. Como desenvolvedor, tem que estar, tem que ter a parte de segurança na área de desenvolvimento. Bom, acho que é isso. Eu espero todos os desenvolvedores. Aguardo comentários no Twitter nosso, que é o cpdf.br. Entre em contato.